Nós já tivemos oportunidade no âmbito da apresentação pública desta carta de saudar a inovação que nós consideramos que constitui este trabalho em conjunto entre um município, neste caso o município do Porto, e uma administração regional de saúde. O meu primeiro tipo de consideração tem a ver com o facto incontornável do município não ter competências naquilo que é a prestação de cuidados de saúde às populações. Aliás, como é e bem assinalado na proposta do Sr. Vereador, logo à cabeça. O segundo princípio, ou se quiser a segunda orientação, tem a ver com o facto de, não obstante e nem existirem essas competências para a prestação de cuidados de saúde, o município não poder deixar de intervir nem de ser ouvido e de se fazer ouvir no processo de definição da melhoria da acessibilidade das populações aos cuidados de saúde, sendo que neste aspecto tem relevância essencial a localização da oferta, isto é, a localização das estruturas onde se prestam esses cuidados de saúde. Por isso entendemos que a intervenção da Câmara Municipal do Porto foi, neste aspecto, a correta e a necessária. Primeiro para destacar que esta é a primeira Câmara Municipal do país, o primeiro município do país, que desta forma procede à aprovação formal de uma carta dos equipamentos de cuidados de saúde primárias. Num processo muito participado, num processo que de forma justa e correspondendo àquilo que são as competências que a Câmara tem, fez isto articuladamente com o Poder Central e fizemos uma análise muito profunda das necessidades e das possibilidades que havia num prazo realista de que esta carta dos equipamentos fosse não apenas uma carta de intenções, mas algo que se pudesse traduzir em tempo útil, numa melhoria efetiva da prestação de cuidados de saúde ou das condições de prestação de cuidados de saúde aos cidadãos do Porto. O que nós propomos nesta carta é absolutamente execuível num tempo relativamente curto e a Câmara Municipal do Porto, em conjunto com a Administração Regional de Saúde, já deu uma grande parte dos passos necessários para que seja execuível. Vamos ver. Esta carta aborda quatro unidades com uma maior expressão. Primeiro, a construção de um novo centro de saúde em Ramalde para substituir um centro de saúde que é manifestamente incapaz de responder às exigências da população. Ora, a Câmara, numa das suas últimas reuniões, já tomou uma medida essencial para que isso seja possível ao aceitar resgatar uma penhora que existia sob um edifício que está abandonado no centro do bairro das Campinas, onde nós vamos construir o centro de saúde de Ramalde. E devo dizer, o Sr. Presidente autorizou-me a que eu o divulgasse, que nós estamos a caminho de estabelecer com o Governo Central um acordo que fará com que seja a Câmara Municipal do Porto a concretizar essa obra por troca com um conjunto de terrenos que interessam ao município e que são postos do Estado e que servirão para o Estado nos pagar este esforço que vamos fazer isto. Uma segunda unidade é o novo centro de saúde da Batalha, que visa reconfigurar o centro de saúde que ficava no lago da Rainha Dona Amélia, no lago 1º de Dezembro, o centro de saúde da Rainha Dona Amélia. Essa obra está em fase de visto do Tribunal de Contas. Essa obra será paga no essencial por fundos comunitários, num esforço que conduziu a que no mapeamento dos recursos disponíveis dos fundos comunitários, feito no 2º semestre de 2015, com uma enorme intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, junto da área metropolitana e da CCDR, foram anunciados, foram assegurados fundos comunitários para essa obra. Essa obra está em vias de poder iniciar-se. Um terceiro investimento diz respeito ao novo centro de saúde de Campanhã, digamos, no Cerco do Porto, aproveitando as instalações devolutas, e, entretanto, fortemente devassadas, da antiga escola preparatória, da escola EB23 do Cerco do Porto, novo equipamento que visa substituir os centros de saúde do Ilhéu e de São Roque. Aqui temos o problema de financiamento também resolvido. Esse equipamento também, e uma vez mais pela intervenção do Sr. Presidente da Câmara, está assegurado o seu financiamento por fundos comunitários. E só falta uma quarta, que é mais simples, mas que, confesso, que é a que está ainda mais atrasada, que é a que visa assegurar futuro para a unidade de saúde de Azevedo de Campanhã. Porque é preciso encontrar, o proprietário da unidade é um proprietário privado, e estamos ainda num conjunto de negociações que visa encontrar uma solução que, assegurando posse pública, permita fazer a intervenção consolidada de melhoria que assegure a permanência desse serviço para o futuro. Eu estou absolutamente convencido que, no cenário temporal que a própria Carta propõe, que é de três anos, nós estaremos em condições de dizer que não apenas aprovamos, de forma pioneira, num país marcado e equipamentos de saúde, mas que vamos fazer uma coisa que é não apenas um exercício de intenções, mas um exercício que terá tradução concreta ao serviço das pessoas do Porto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Abertura